Ai, quanto querer É gaber meu coração Ai, me faz sofrer Fez que me mate Se não mata, ferir Sai, sai Sem me dizer Na caça da paixão Ai, quanto brinquei Traz uma praga e minha fláca feliz Cresci, luar pra iluminarás Trepa as contas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Carri nos pés de um vencedor Pra ser o serviço O que é um samurai Mas eu tô tão feliz Que eu sei que amor A caça da paixão A caça da paixão Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto